Quantas vezes eu tenho que explicar que o talher da sobremesa fica na frente do prato, não ao lado? Com licença. Com licença. Boa noite, meu amor. Boa noite, Julieta. Você me assustou. Pontual você, amiga. Obrigada por me convidar pra jantar. Nossa, que mesa mais divina. Isso porque você não viu os pratos que estão no forno, hein? Essa noite nós vamos nos esbaldar, vamos beber, vamos comer. Combinado? Claro. Sente o cheiro, eu vou te levar na cozinha. Acabei de dar um beijo nos meninos. Já jantaram e estão dormindo. E esse cheiro gostoso? Tá fazendo o quê? O assado que você tanto gosta. Já tá pronto se quiser sentar e jantar. E por que só tem um prato? Você não vai jantar comigo? Eu estou grávida. Ah, Julieta. Não, não é seu, Tadeu. O bebê que eu espero não é seu. Mas do que tá falando? Você já suspeitava. Há umas semanas perguntou se eu tinha conhecido alguém. Você me disse que não. Eu menti. Você é uma... Olha, por favor, me poupa das suas censuras. Eu juro que não vou voltar a mentir nunca mais. Nem eu vou voltar a acreditar. Você me partiu em mil pedaços saber disso. Não se preocupe. Eu vou embora agora mesmo. Nunca mais vai voltar a me ver. Não, não, não. Eu não tô te expulsando. Só vamos conversar, tá? Não tem nada pra conversar. Eu não tô só esperando um filho de outro homem. Eu também tô apaixonada. E ele me ofereceu uma vida que você nunca vai poder me dar. Não pode fazer isso. Não pode ir embora do nada. Se controla. Não levanta a voz. Você vai acordar os meninos. Ah, meu Deus, Julieta. Pensa em mim. Pensa nos nossos filhos. Eles precisam de você. Eu preciso de você, por favor. Como pode perceber, eu não fiz as malas, Tadeu. Não vou levar nada daqui. Porque nada vai me fazer falta. Adeus. Não, Julieta. Julieta, por favor. Julieta! Por que tá gritando, papai? Isaac, volta pra cama, por favor. Pra onde foi a mamãe? Vem aqui. A mamãe foi na padaria pra comprar leite pro seu irmãozinho. Ela vai trazer chocolate? Chocolate, é? E o que tem aqui? O que é isso aqui? Toma aqui. Tadeu? Sim? Preciso de todo mundo pronto em uma hora, por favor. Se adianta aí. Sim, sim. Eu sei, Aníbal. Obrigado. Obrigado você, Aníbal. Obrigado.